Depois de abrir 10 filiais na Rússia, o café Zyferblatt chegou em Londres com o seu conceito de onde tudo é gratuito, exceto o tempo que você gasta no local. A casa pessoal cobra 1,80 libra por hora, ou cerca de 7 reais aproximadamente. De acordo com o site do The Guardian, a ideia é entregar um relógio para os clientes na entrada para que eles possam, assim, controlar o tempo de permanência até a saída do local. As pessoas podem consumir cafés e lanches, biscoitos, frutas e até legumes, ou ainda preparar sua própria comida na cozinha. Interessante, um piano também está instalado no local e à disposição dos consumidores. Em entrevista ao The Guardian, o proprietário do local, da empresa, Ivan Mitin, disse que os londrinos estão mais preparados para o conceito. Em seu site, o café informa que está aberto a todos e que cada convidado se torna uma espécie de micro inquilino do espaço. Para quem já se sentiu que não era mais bem-vindo em um local, depois de ter comprado apenas um café e continuar ocupando as cadeiras do local para trabalhar, por exemplo, esse conceito, idealizado pelo Zyferblatt, pode ser a solução. Interessante também essa proposta de negócio, que, como a gente disse, começou na Rússia e agora chega à Inglaterra, é a diferenciação. A diferenciação em um segmento extremamente concorrido. Um café em São Paulo, Berlim, Rússia ou Londres tem muita concorrência. Há muitos empreendedores atuando nessa área. Portanto, ser diferente é importante. No caso desse café, esse diferencial de cobrar pelo tempo, cobrar o tempo de permanência e não os produtos consumidos, é interessante e pode ser uma diferenciação. Agora, é muito importante também você prestar atenção nas contas. As contas precisam fechar. E essa logística não é nada fácil.